Olá, bem-vindo a mais um PMTV. E nesta edição você vai conferir o trabalho da Polícia Militar do Amazonas no município de Presidente Figueiredo, onde aconteceu a Festa do Cupuaçu e contou com um grande reforço dos policiais militares que garantiram a segurança dos visitantes na festa. Acompanhe a matéria. No município de Presidente Figueiredo, interior do Amazonas, a Polícia Militar realizou a Operação Festa do Cupuaçu, policiamento coordenado pelo Comando de Policiamento do Interior, o CPI. Gostaria de enfatizar que a Polícia Militar veio reforçar aqui em Presidente Figueiredo com 154 policiais, dividido em dois turnos, para dar uma sensação de segurança no perímetro da área do evento. E nós contamos também com o apoio da Guarda Municipal, da Polícia Rodoviária Federal, da Prefeitura, que tem nos dado todo o suporte de logística, e também do Centro Integrado de Comando e Controle, que é o CICC. Polícia Militar do Amazonas. Servir e proteger.